Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a estar farmando o hidroide. Beleza pessoal, que é um off-frame para farm, que é esse camarada aqui. Cadê o meu hidroide? Cadê esse camaradinha? Que é esse camarada aqui, tá pessoal? Vou estar ensinando para vocês a estar farmando ele. Ele é um off-frame para farm, tá pessoal? Ele é um off-frame muito bom para farm. Só que para ele se tornar para farm, pessoal, você tem que ter o mod de ampliação da habilidade dele. Belezinha? Que é esse mod aqui. Tranquilo? Com esse mod aqui, os tentáculos da sua habilidade 4 tem 100% de chance dos inimigos mortos por ele deixar item adicional. Beleza pessoal? Ele é muito bom para farmar telúrio, tá pessoal? O hidroide. Vamos voltar aqui para o nosso rino. Beleza. Então pessoal, vou estar ensinando para vocês a estar farmando o hidroide. Tranquilo? O hidroide pessoal, ele é farmado na terra, beleza? No assassinato do Valreque. E uma dica já que eu dou para vocês, tá pessoal? Você vai gastar bastante munição. Vá com arma que regenera a munição. Uma bubônica, a fumin. Tranquilo? Eu vou com a fumin. Belezinha? No final do vídeo eu mostro a build, tanto do rino quanto a do hidroide. E vá com o off-frame pessoal que você consiga sobreviver. Beleza? Pois você vai levar muito dano. Então vamos nessa. Essa é a missão aqui, tá pessoal? Para você estar farmando o hidroide. É o assassinato do Valreque com armadura terrestre. Belezinha? Então vamos lá. Aproveitando pessoal, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dicas e sugestões nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Belezinha? Beleza. Chegamos aqui pessoal. A gente vai com o nosso rino. Vamos dar aqui o 2 dele, da Aronskin. Aumentar a armadura do meu garoto. Pessoal, vocês viram que o sistema de armadura mudou, né? Olha, lá em cima da vida a armadura aparece lá agora. Igual a do Culevo. Não aparece mais ao lado não. Quanto por cento você tem de armadura. Eu achei melhor assim. Ficou bem da hora, né? Para quem não sabia, tá aí. Vamos lá. Pessoal, esse assassinato são 4 etapas, tá pessoal? A gente tem que basicamente lutar com ele 4 etapas. Só que tem um esqueminha pessoal que você pode fazer. Já pulei a cena do garoto. Tem um esqueminha que você pode fazer, pessoal. Que você pode estar pulando. Aí tá, tá. Belezinha? Vou estar mostrando para vocês. Só vai aqui. Pode ignorar esses inimigos, tá pessoal? Dois por um. Beleza. Tá vendo ele, ó? Aqui a gente ia ter que lutar com ele. Mas, pessoal, a gente pode ignorar ele aqui, beleza? Aqui você ia ter que lutar com ele e tal. Ele ia ficar atirando. Aí você mata ele. Só que ele nem morre aqui, tá pessoal? Aí você pode ignorar ele, pessoal. Não, não é esse caminho. É por aqui, ó. Por cima da ponte. Ele já fugiu para lá, ó. Tá vendo? Eu ignorei ele completamente. Eu tava pelo caminho certo, pessoal. Por aqui, ó. Aí a gente vai... Não precisa você lutar com ele nessas primeiras etapas, tá pessoal? Aí ele vai aparecer aqui de novo, tá vendo? Apareceu ali, mas... A gente ignora ele novamente. Vamos indo aqui. Não precisa lutar com ele, tá pessoal? Você só vai gastar munição. Ele não vai nem morrer. Ele ignora ele e segue o caminho. É, viu? Já apareceu o próximo ponto ali na frente, ó. Vamos indo aqui. Esse aqui é o terceiro ponto. É o terceiro ponto de combate. Aqui ainda não é o combate final. Ele fica aí com a vida dele... Sem você conseguir dar dano nele. Pessoal, pode ignorar, tá? Vou matar esse carinha aqui. Ignora ele e segue o caminho. Só seguir o caminho que aparece o próximo ponto, tá pessoal? Não precisa lutar com ele. Beleza. Agora, essa parte aqui é o combate final, tá pessoal? Você desceu esse cano aqui. Agora aqui já não tem como ignorar ele mais não, tá pessoal? Aqui é a hora do combate. Pra você matar ele, pessoal, é uma chatice. Tá vendo a armadura dele, ó? A vida dele fica invulnerável, ó. Tá vendo? Aí só de tempos em tempos que a vida dele aparece, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês. Vá com uma arma que regenera munição. Pois você vai gastar muita munição, tá pessoal? Beleza, vamos lá. Fica aqui, matando ele aqui. Nem dar dano nele, nem nada. Só de vez em quando que a arma dele, a armadura dele regenera. Olha, tá vendo? Só de vez em quando que aparece. Ela fica tipo um tempinho invulnerável. Um tempinho aparece novamente. Por isso que eu falei pra você com uma armadura que gera... Uma arma que gera bastante munição. Olha o tanto de tiro que eu tô dando nele. Agora que começou a dar dano. E não tem um sistema que avisa quando ele vai ficar vulnerável de novo. Aí você tem que ficar aqui, nessa luta aqui. Mata esses caras aqui. Pega uma distância dele, tá pessoal? Vá com uma arma que regenera munição. E que você... Morframe tanque, tá pessoal? Aí o Hino aqui tá tranquilão. Sempre tenta manter a mira nele, tá pessoal? Pra quando a vida dele ficar visível, você acertar. E aí o que é que isso pode... Beleza Agora ele vai pra armadura dele, tá pessoal Beleza, ele na armadura dele é mais fácil Porque agora ele não fica mais É, vulnerável Pronto, só isso Aí você dá dois tiros com a sua fuma E ele morre Tranquilo demais A única coisa chata, pessoal, é essa parte aí que ele fica com É a armadura dele lá Aí ele fica invulnerável, né, a vida dele fica invulnerável É um chato Mas você, com esse esquema aí, você faz tranquilamente, beleza Agora é só partir pra extração Vai, mas que bugou foi Eu gosto muito de jogar com mim, pessoal Muito boa mesmo essa arma Beleza Chegamos aqui e pegamos um neurovisor O neurovisor é chato de pegar e eu já peguei Legal Beleza, pessoal Aí você conclui a missão três vezes ou mais vezes, tá pessoal Até pegar o neurovisor, o chassi e o sistema, beleza O BP dele você pega aqui no mercado Tranquilo, pessoal Cadê o hidroide Coleção do hidroide, tá aqui Você pega ele por 50 mil de créditos, tá pessoal Então pessoal, não deixe de estar farmando o seu hidroide, belezinha Vocês viram, não precisa lutar naquelas três primeiras partes Você pode ignorar Vai passando reto ali Vai, esquece ele lá Deixa ele lá sozinho Porque você não vai conseguir matar ele, pessoal Você vai ficar perdendo tempo ali Tirando um pouco da vida dele Mas lá no final você consegue retirar a vida dele toda No final demora mais um pouquinho Vai demorar porque você não tirou nem um pouco da vida dele antes Mas você faz a missão mais rápido dessa forma Vá com o offrame tank, beleza Um inaros, um rino, um culevo também Que é um excelente tank Mas eu recomendo o rino, belezinha Que é mais fácil de você ter um rino Com a buildzinha tranquila você consegue fazer E essa daqui é a build do rino, tá pessoal Que eu utilizei nesse vídeo Buildzinha super tranquila Nada exagerado, beleza Focado mais em armadura Devido a sua habilidade 2, né Bem tranquilamente A fuminho, pessoal Com essa build aqui também Nada exagerado Focada em viral Vocês viram que só foi 2 tiros Porque o crítico dela tá alto, né O crítico e o multiplicador crítico dela Tranquilo? Então foi 2 tiros Um procurou o crítico Já era pra ele Foi... Tchau, obrigado E secundária Eu tava utilizando as gracatas gêmeas Com a build explosiva Mas eu basicamente não utilizei E de armas melee As espadas duplas Com essa build também Beleza, pessoal? Então não deixe de estar farmando seu hidroide, tá pessoal? É um orframe muito bom pra farm Principalmente pra você farmar telúrio com ele É muito bom mesmo Belezinha Cristal de argônio também É muito bom você farmar com ele Se inscreva no canal Se você não for inscrito, pessoal Dicas e sugestões Nos comentários, beleza? Muito obrigado Valeu E... Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.